A emenda aprovada no Senado garante a manutenção do repasse de royalties da produção do petróleo e gás às cidades do litoral norte, que temiam perder receita anual de 80 milhões de reais com as mudanças aprovadas no Congresso Nacional em março. Nas regras da divisão da riqueza do petróleo. De autoria do senador Pedro Simón, do PMDB, a emenda deve ser votada neste mês de julho, assim como as novas regras da divisão dos royalties do PSAL. O texto garante que 141 cidades brasileiras afetadas pela produção de petróleo e gás terão asseguradas as atuais regras de repasse dos royalties. São Sebastião, Caraguatatuba e Ilha Bela, que dividem um bolo de cerca de 80 milhões de reais por ano, estão incluídas nesta lista. Os brasileiros que forem tirar carteira de identidade receberão um modelo totalmente novo ainda este ano. A mudança é para dificultar as fraudes. Outros documentos também terão modificações, como o CPF e o passaporte. Em relação ao documento de identidade, o governo quer tirar do papel um projeto que se arrasta há 13 anos, o Registro de Identidade Civil, chamado RIC, que promete evitar fraudes e ajudar o trabalho da polícia. Hoje, qualquer pessoa pode tirar até 27 RGs, uma em cada nova unidade da federação. Já a nova identidade terá um número único em todo o país. Os dados e as impressões digitais ficarão armazenados em um supercomputador em Brasília, conectado às Secretarias de Segurança dos Estados. Em sua 41ª edição, o tradicional Festival de Inverno de Campos do Jordão começa neste sábado, dia 3 de julho. Neste ano, o número de espetáculos durante o evento vai dobrar, passando de 40 para 80 concertos. O evento, que promete ser o maior da história da Serra da Mantiqueira, será realizado até o dia 1º de agosto. Os ingressos custam de R$ 10 a R$ 80. Em Campos do Jordão, podem ser comprados no Auditório Claudio Santoro e em um posto de vendas na Praça do Capivari. E aí E aí E aí E aí